Bom, vocês lembram que no meu último vídeo sobre Higgyu Osoro, ele terminou um pouco diferente, porque teve uma cena pós-créditos e descobrimos que o maior arrombado desse anime, o mesmo que apareceu no flashback da Sayur, é um funcionário do mesmo lugar onde ela trabalha. E sim, eles se encontraram nesse episódio 6, então se preparem para sentir bastante ódio desse cara, porque ele é um completo maluco. Porque ele ia fazer uma bosta aí das grandes, mas felizmente o Yoshida impediu que o pior acontecesse. E eu queria dizer que esse vídeo vai ser um pouco diferente de todos que eu fiz até agora sobre Higgyu Osoro. Como ele teve uma carga bastante pesada, que inclusive se iguala ao episódio 3, eu vou comentar menos esse episódio aqui, e vai ser mais um vídeo explicando o que houve e dando um pouco da minha opinião. Higgyu Osoro tem uma trama tão mais pesada que o normal, que eu não consigo fazer meme, nem deixar o vídeo mais engraçado, então por isso que muitas vezes os vídeos de Higgyu Osoro, eles são um pouco mais sérios que o descostume. Então resumindo, esse vídeo vai estar um pouco mais sério que o normal, e não vai ser tão comentado assim, vai ser um vídeo mais opinativo e explicando o que aconteceu no episódio 6. E vale lembrar que até o anime acabar, eu vou comentar todos os episódios de Higgyu Osoro, então caso você tenha caído aqui de paraquedas, tem uma playlist aí no card com todos os episódios que eu fiz até o momento, então é só maratonar aí que eu garanto que tá muito bom, beleza? Só que antes de continuar, eu vejo que só 33% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então caso você assista os vídeos e gosta do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. Ainda mais se você curte esse tipo de conteúdo, e como eu falei, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais sério, mas se o outro episódio de Higgyu Osoro não for tão pesado assim, volta a programação normal, beleza? Porque pelo fato do episódio ter sido mais pesado, eu não consigo fazer meme e nem narrar o episódio direito, por isso nesse vídeo aqui eu vou ser um pouco mais breve que o normal. Mas enfim, no episódio anterior, na cena pós-créditos, tinha revelado o rosto do arrombado que praticamente rebusou da Sayu, né? Eu vi muita gente falando que aquele cara do flashback da Sayu era muito parecido com o cara que trabalha com Yoshida. Eu já sabia que não era ele, mas eu não quis falar nada porque eu não queria passar spoiler pra vocês, por isso eu nunca mencionei essa possibilidade. É, eu sei disso porque eu li o mangá. E ainda bem que não era um amigo de trabalho de Yoshida, se não ia dar uma bosta que vocês não têm ideia. E esse episódio começa exatamente no trabalho da Sayu, e ele pergunta se ela era a garota nova. E quando a Sayu reconhece o maluco, dá pra ver que ela entrou em um estado de choque, tanto que veio o flashback daquele dia na memória dela. E ele chama ela de Milkchan, e a gente sabe que esse não é o verdadeiro nome dela. Então eu achei meio estranho ela dar nomes falsos pros caras onde ela já passou, mas de cara pro Yoshida ela fala o nome verdadeiro, saca? Eu sei que você pode falar, ah, mas ele é o protagonista. Mas mesmo assim ele era um completo estranho, um desconhecido como qualquer outro, não tem porque ela confiar nele logo de cara, saca? Mas eu deduzi que talvez ela foi honesta com Yoshida porque ele não tentou dormir com ela. Talvez seja esse o motivo, só que não ficou muito claro se foi isso mesmo. Mas voltando ao foco da conversa, a Sayu fica tremendo ao ver ele, então ela realmente tá traumatizada pelo que aconteceu. Mesmo que aquela situação nojenta tenha acontecido com o consentimento, entre aspas. Não foi fácil o que ela passou, mas por sorte a Sami chega bem na hora e dá um chega pra lá nesse moleque. E fala pra ele parar de atormentar a Sayu. E aqui também é onde eu acho que a Sami se tornou uma das personagens de maior confiança da maioria. Logo quando ela foi apresentada, mais parecia que ela era uma intrometida, mas aqui ela realmente prova que o que ela faz é pra proteger as pessoas que ela se importa. E a Sami vai ser muito importante nessa parte, ainda mais que a gente viu que a Sayu trabalha no mesmo lugar que aquele cara que vocês sabem o que, né? Após o expediente, a Sayu tá indo pra casa e o arrombado do Yaguchi tava esperando ela na saída, e ele ameaça a Sayu, mano. Ele quer saber onde ela mora, caso contrário ele ia espalhar pra chefe e pra Sami que eles já dormiram juntos, e que ainda tava na casa do Yoshida ilegalmente. Sim, o cara é um completo filho da puta. Não bastava só fazer aquela merda, mas ele ainda queria arruinar a vida da garota e das pessoas que são boas com ela. Esse cara, ele é um doente, o pior é que ele tem uma personalidade que ele ameaça com um sorriso que faz a gente odiar ele ainda mais. A Sayu entra em pânico quando ele ameaça ela dessa forma, e por medo ela acaba deixando ele ir onde ela mora. Mas antes disso, ela manda uma mensagem pro Yoshida falando que tá levando um colega de trabalho pra casa. E quando eles chegam lá, a Sayu conta basicamente tudo o que vimos até agora. Que ela tá cuidando da casa, por isso tem um lugar onde dormir, e até que eles conversam normalmente por alguns minutos. Até que ele começa a perguntar se ela já dormiu com o dono da casa, tipo ele tava tentando entrar numa conversa tocando em assunto sexual. Afinal, ele sabe que a Sayu já dormiu com os caras pelos lugares onde ela já passou, né? E eu achei bem nojento ele falar isso rindo, como se a Sayu fizesse isso de propósito, saca? Ele realmente é um completo filho da puta. Mas ela só deixou ele ir na casa do Yoshida porque ele prometeu que só ia conversar com ela. Mas ele senta perto da Sayu e diz que não consegue se controlar perto de menina bonita. E nessa hora ele vai pra cima da Sayu falando dos dias que ela passou na casa dele. E ainda bem que a Sayu toma uma atitude porque ela dá um tapão nesse arrombado que eu achei pouco, muito pouco na verdade. Mas ele continua insistindo indo pra cima dela que mano, fica uma cena muito desconfortante de ver. Ele ia abusar dela e tá meio na cara isso. E a Sayu por medo dele contar pra alguém e a polícia acabar se envolvendo. O Yoshida estaria em sérios problemas e ele poderia acabar sendo preso por causa desse filho da puta. A Sayu ela começa a pensar sobre tudo isso e por medo de acontecer algo com o Yoshida, ela acaba cedendo e meio que dá permissão pra ele abusar dela praticamente. E sério, foi triste e revoltante ao mesmo tempo em ver ela naquela situação, sabe? Mas antes dessa coisa horrível acontecer com a Sayu, o Yoshida chega bem na hora pra impedir e foi por muito pouco. O Yoshida ele é um cara tão foda que mesmo naquela situação ele ainda dá o benefício da dúvida e pergunta pra Sayu se ele é o namorado dela. O Yoshida não quis tirar conclusões precipitadas baseadas na emoção, saca? E quando a Sayu nega dele ser o namorado dela, o Yoshida pede a permissão da Sayu pra expulsar ele da casa. Eu tava torcendo muito pro Yoshida tirar ele da casa na base do soco, eu juro pra vocês. Mas ele não podia fazer isso por dois motivos. O Yaguchi poderia denunciar o Yoshida pra polícia e não só descobririam sobre ele a brigar a Sayu ilegalmente. Como ele ainda poderia responder por agressão física, foi melhor mesmo ele não ter feito nada com esse cara. O Yoshida só joga ele pra fora da casa e o arrombado do Yaguchi ainda fica tirando sarro, tipo a gente só ia transar lá. Cara, vai tomar no meio do seu cozinho. Eu não sei se naquele tipo de situação eu teria tido a mesma postura do Yoshida. Eu acho que depois dessa se eu tivesse naquele tipo de situação eu realmente teria dado um soco nesse cara. Mas pela reação do Yoshida ele tava se segurando muito, mas muito mesmo pra não fazer isso. Ainda mais quando esse arrombado de merda admitiu que a Sayu passou alguns meses atrás na casa dele. Yoshida se segura muito, mas ele só fala que não quer ser um dos adultos que passou pela vida da Sayu e ensinou coisas erradas a ela. E pra terminar ele ainda diz que não quer mais que ele se meta com a Sayu. Foi muito madura essa atitude do Yoshida, mas tava na cara que ele tava se segurando pra não esfregar a cara do Yaguchi no asfalto. E o arrombado diz que vai deixar a Sayu em paz, mas por algum motivo eu duvido e tipo duvido muito. E quando ele vai embora, o Yoshida vai conversar com a Sayu e explica que expulsou ele dali e também pergunta se ela tá bem. A Sayu ela ficou muito mal pelo que acabou de acontecer, mas num fim depois dela conversar com o Yoshida, ele consola ela e tipo a conversa dos dois foi muito emocionante. Do Yoshida só querer o bem dela e ela vai se tranquilizando. E no dia seguinte vai pro trabalho da Sayu e a Sami percebe que a Gucci fez merda e vai tirar satisfação com ele. Inclusive ela deu um tapão nesse cara, o que foi muito pouco, ele merecia muito mais. E no fim a Sami fez esse infeliz se desculpar com a Sayu, como se uma tentativa de estupro pudesse ser perdoada assim né. Mas como a Sayu não quer confusão, ainda mais com um colega de trabalho, ela acaba deixando isso pra lá. Aparentemente, pelo menos por enquanto ele não vai tentar nada, já que ele viu que a Sayu tem dois cães de guarda né. Como ele mesmo falou e assim eu espero, mas eu não confio nesse cara. E é legal ver que a Sayu percebeu que ela não tá mais sozinha, sério, essa cena ela é muito bonitinha. E após o expediente, a Sami vai dormir com a Sayu porque o Yoshida tem trabalho até tarde e ele não ia pra casa hoje. E depois do que aconteceu, ele tava muito preocupado e não queria deixar a Sayu sozinha. E mesmo a Sayu tendo conhecido a Sami por pouco tempo, ela já percebeu que pode confiar nela. E ela acaba se abrindo e falando tudo que aconteceu com ela até o momento. Sobre ela dormir com outros caras pra ter um lugar onde dormir, ela só não disse o motivo dela ter fugido de casa. Mas que a vida dela mudou pra melhor depois que ela conheceu o Yoshida. E a Sami não julgou ela e nem questionou nada, ela só deu apoio, o que foi muito bonito nessa parte. Uma confessou seus problemas pra outra, os seus sonhos. Deu pra ver que a amizade delas fortaleceu bastante. E depois de elas ficarem olhando as estrelas, corta pro dia seguinte pro Yoshida chegando em casa. E a Sayu pede apoio pro Yoshida até ela conseguir encontrar um caminho pro próprio futuro. Afinal ela decide que não pretende fugir pra sempre e ele super apoia ela. E com esse belo sorriso o episódio termina. E bom, o episódio começou bastante pesado, mas ele terminou de uma forma muito agradável. É legal ver que apesar do passado complicado e dos problemas que ela enfrentou, ela finalmente encontrou pessoas boas que estão do lado dela. Agora é ver como vai ficar, né? Já que eu não acho que o Yaguchi é um cara de confiança. Além de que ainda tem muita coisa envolvendo o passado da Sayu. Pode ter algum outro arrombado que ela ficou na casa que pode vir a dar problema também. Agora é esperar pra ver o que vai acontecer, né? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E comenta Yoshida Mito pra mim saber quem assistiu o vídeo até aqui. E lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado. Pra não perder os próximos vídeos de Higeo Soro que eu vou fazer de todos até o final da temporada junto com Nagatoro-san. E é isso, obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.